A Libertadores é mais difícil dos últimos anos, porque nós jogamos contra a Gachina e o River, nós jogamos contra... Aqui eu acho que pode ser Gachina, porque em Argentina eu não podia ser e me queriam prender, ou seja, não tenho vergonha de dizer. Em Argentina eu sou hincha de boca e sempre que eu jogo a boca, quando não é contra o Fluminense, sou hincha de boca. Hegemonia do Brasil na Libertadores mantida com o título do Fluminense. E a entrevista do Felipe Melo para a TV Argentina foi demais, hein? Você não acompanhou? Então acompanhe a partir de agora aqui no Seleção do Mundo, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal, bora ver! Melo não teve o trabalho de Palmeiras, e Fabio trabalhou o justo e necessário no final com alguma pelota para descolgar, ou seja, eu acho que prevaleceu esse talento individual, essa riqueza que te dá, em um momento, que não com áreas no sector direito, que não baixando essa pelota a Kennedy que tem essa bomba que é de um típico jogador brasileiro extraordinário, com essa habilidade de Kennedy quando entrou. E boca, desde outro lugar futbolístico que tem, o termina empujando, não desde a riqueza ofensiva de gol, porque como bem marcaron, Cavani não teve uma boa noite, não me parecia que Melentiras tenha tenido uma boa noite tampouco, sei que Martins de Cielo destacava, mas, bom, são pontos de vista e formas de verlo, mas, eu acho que tem uma forma de empuje que termina mostrando que Boca, em um momento, também pude fazer algo mais. Sim, claro, sim, sim, quando, aí dizia Diego também, é um partido de jogadas, te ganam com um par de jogadas, e nas jogadas também se nota a jerarquia, porque quando o partido estava parejo, de repente triangula por a direita, e o movimento de Cano para fazer o gol, é impressionante, como define também, e depois como a guanta Cano arriba, que a baixa justo para que chegue Kennedy, e é um gol, uma bomba extraordinária, não? Ou seja, aí também, em jogadas pontuales, se nota a jerarquia individual, e por aí a diferença com outros que hoje, Cavani a tem a jerarquia, Melentira também, mas não estavam em sua noite, não? Sinceramente, eu me imaginava um partido muito a os 15 primeiros minutos, um Fluminense que ia tentar apostar, ir por a direita, por a esquerda, e vi que um Boca se pudo restabelecer dentro do... irse abaixo no resultado, mas o que você está dizendo é muito certo, a parte individual foi muito pesante no momento de definir. Eu coincido com o que dizia Diego, no sentido de que partiu que se definiu por detalhes, e há verdades reveladas no futebol que sigam tendo vigencia a pesar do passo do tempo, qualquer pared te rompe um sistema defensivo, e as individualidades estão por em cima de qualquer táctica. Dizia Mariano... Não, 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 estava ouvindo atentamente o de Oscar e o de Juan, complementando o de Diego, e depois também, porque alguns se quedam com a presença ofensiva, vocês o destacaram, Nino, Juan o destacou, Nino é uma pared extraordinária, o capitão e jogador de seleção, não sei se foi Martino ou alguém que disse Felipe Melo, o mesmo, coincido, porque a verdade é que no bom momento de Fluminense em primeiro tempo, jogaram bem, e em outros partidos perdiam a pelota, como eles passaram no segundo tempo, estavam mais apurados, como bem dijeron Marlon, não havia entrado bem. Mas um detalhe que me chamou a atenção, que é o segundo tempo, praticamente todo o segundo tempo, ou os tramos já de 10 minutos final do segundo tempo de Boca, de la largue, como não pudo meter a pelota nunca com claridade, porque Taborda a tivou sempre, e no centro, quedou três vezes em Cano, que resolviu. Saracci, que não podia meterla com precisão, a pedia Valentini, a pediam todos, e eu te digo que um aspira, vocês são jogadores de futebol, aspira que nessa pelota de centro, alguma, como diríamos os relatores, e diriam os comentaristas, Gustavo, Martín, alguma te vai quedar. E, chamativamente, esse tramo de desesperación para todos, os que atacam, os que defendem, Boca não pudo meter a pelota com claridade. Bom, que tristeza dos hinchas de Boca, mas, bueno, também valoramos o de vocês, porque são jogadores que ganaram muito e não se cansam de ganhar, e o bom é conservar o espírito amateur, sendo tão profissional, Boca, Ganso, Marcelo, que dieron voltas olímpicas, várias, têm o hambre de seguir ganando, não? Bom, nós, o hambre de vitória, nós já noscemos com essa hambre, não? De verdade, foi um campeonato igual, a liberdade de mais difícil dos últimos anos, porque nós jogamos contra a Gachina de River, nós jogamos contra... Aqui, acho que pode ser Gachina, não, porque em Argentina não podia ser e me queriam prender. Hemos jogado contra o Argentino Junior, que já ganhou o Libertadores, contra a Olimpia de Paraguai, contra o Internacional de Porto Alegre, e o último partido contra a Boca, que é o equipo mais grande da Argentina e, quizás, o equipo mais grande do continente. Então, difícil, mas estamos muito contentos, porque... Muito contentos, não? Porque... Nós nos merecemos muito. O Fluminense merecia ter um trofeo como esse na história. É o que faltava para ser um Big Club. Sim, sim. Sim, 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 porque, además, ganaram a todos os equipos que nombraste Boca, que são campeões da América. Não sei se te diste conta, acho que sim, que quando você saís da cancha, detrás do arco, onde estava a gente de Boca, houve muita gente que te aplaudiu. Eu acho que o respeito é muito. Eu respeito muito a lanchada de Boca, porque... Eu amo o mundo Boca. Ou seja, não tenho vergonha de dizer. Na Argentina, eu sou a lanchada de Boca, e sempre que eu jogo a Boca, quando não é contra o Fluminense, eu sou a lanchada de Boca. Então, para mim, foi um jogo especial, e também tive que ter cuidado com meu coração, com a emoção, porque jogar com um equipe que gosta é sempre muito difícil. O gol contra o Palmeiras, que é um equipe que amo muito. Então, estou muito feliz, porque eu posso sentir um pouco o carinho da lanchada de Boca, mas mais que isso. O Fluminense se merecia ganhar um troféu tão importante. Agora podemos dizer que somos campeões da América. Felipe, eu acho que hoje não se viu a melhor versão do Fluminense. Isso se deveu a que em frente... Ou se respeitou muito a Boca, ou porque os partidos finales se jogam de uma forma distinta? Não, não, não. Hoje se viu a melhor versão do Fluminense, porque ganou. No partido decisivo não se joga, se ganou. Nós temos ganado, diferente do 2008, que tinha um equipe e não ganaram. Então, nós... Hoje, toda a gente, todo o mundo, tem visto a melhor versão do Fluminense, porque em finales se ganha, não se joga. Obrigado. Está muito bem. E estão classificados os mundos de clube. Obrigado, Felipe Melo. Não sei se lhe gostou da pergunta que lhe disse. Não lhe gostou. Não lhe gostou. É isso aí, rapaziada. E agora o Diniz tem que começar a pensar já na Argentina, né? Porque no fim do mês tem um encontro no Maracanã, Brasil e Argentina. E aí, eu estava pensando aqui, por que não John Kennedy? Por que não o Hendrik? Por que não essa molecada nova que está chegando aí? Vai trazer o Richardson de novo, o Matheus Cunha? Qual que é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.